Eu ouvi sobre pendengas a serem resolvidas, Marombeiro Mirim. Eu as resolvo de leve para você. Apenas me traga a carne, o sangue, o suor e as lágrimas que eu lhe pedi. Está pronto? Não! Excelente, Marombeiro Mirim. Em busca de problema, diga o problema. Chegou! As pessoas perdem pelo pensar. Você é mais do que pensar. Ou pensar nunca mandou em nada. Você não é aquilo que pensa. E sim, você é aquilo que faz. Meu nome, meu nome é Cabo Diabo. Agora se pergunte, por que me chamam de Cabo de Aço? Porque se prendem as cordas do seu próprio pensar. E se esquecem que o Cabo Diabo é pior que o Cabo de Aço. A técnica vence a força e se torna em habilidade no fazer. Mas nenhuma habilidade vence o espírito dos infernos do Cabo de Aço. E este será o tema da nossa live de hoje. E este será o tema da nossa live de hoje.